Sabe onde tem os melhores games, acessórios e serviços para o Nintendo Switch? Na Big Boy Games você encontra os jogos e mídia física. Na Zero3 Games você compra os gift cards. Na Kogumelo Shop você encontra o Switch e acessórios. E a Mac Services é assistência técnica de confiança. Todos os serviços atendem o Brasil todo. Links e descontos na descrição. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Oi gente, eu sou a Mari. Hoje a gente vai fazer uma parada engraçada. A gente não sabe direito o que vai vir por aí. Mas são reacts de jogos bizarros do Nintendo Switch. Tá pronta? Como sempre não. Eu não tenho a menor ideia do que o Pedroca preparou aqui pra gente, a nossa equipe que arrumou aqui. Eu não sabia que tinha jogo bizarro pra Switch. Você não sabia que tinha jogo bizarro pra Switch? Não, eu achei que era um lugar de família. Um mundo sem hambúrguer? Ih amor, você ia ficar triste nesse mundo. Já morri já. Você é uma lhama? Amor, é uma lhama enorme. Meu Deus. Ah, eu dou hoje, amor. Olha a lhama, ela tem um carro. Ah, ela tá matando... Pera aí, é um jogo de ritmo também? Gente, eu quero comprar esse jogo agora. Fiquei animado. Pela, ela atira, ela luta como um trobo de salsicha e ela quebra um carro. O que que é esse jogo? Ah, que fofo. É a Super Rolla and the Lost Burgers. Muito bom, muito bom. Muito por baixo. Mas já começamos bem. O próximo jogo, a anotação que ele colocou aqui, ó. Se tem pedroca, tem... Fight of Animals. Caraca, é o do de bombado. Power dive. Meu Deus, gente. Ah, é aquele meme que eles pegaram fotos bizarras de animais e colocaram eles bombados, sabe? É até pra oito jogadores em uma sala só. Cara, essa é a lista de jogos que a gente tem que jogar. É verdade. Escolha seus animais e seja o topo dos animais. Caraca, só os animaisinhos fofos bombados, cara. Meu Deus, o pombo. Eu perdi no pombo. Olha o pombo. É o pombo, é o corvo, amor. Novos animais vão se juntar, quais? Será que vai vir algum desses lutadores vai vir pro Dimension? Eu quero, eu quero muito. Eu voto na beluga. Eu voto no pombo. Esse aqui, ele diz que é o ex-dev de Mario Kart. Quem sou Sky Drift? Mario Circuit, cara, vai ver aí. É o meu circuito? É o seu circuito, não é Mario Kart, não. Caraca, são fadinhas. Que lindo. Andando uma fada, andando em cima da outra? Que que é isso? Caraca, Pedroca. E qual tipo de deep web você encontrou esses jogos, cara? São tipo maids japonesas que voam. Elas são bruxas, não são magas. São lores que voam. Lores que voam. Caraca, quem teve essa ideia? Eu tô imaginando o cara na sala de reunião. Não, vamos fazer um jogo de corrida? Vamos. Mas qual que é o tema? Pô, já tem jogo de corrida de Loli? Não, não tem ainda. Mas qual seria o método de transporte da Loli? Elas mesmo. Outras Lolis, exatamente. Não, mas é um bom conceito. A Loli, ela não é reta? Você tá surfando, basicamente. Tá surfando na Loli. Não, peraí. Isso é do ex-dev de Mario Kart mesmo? Não é possível isso. Sky Drift. Nota, amor? Menos 10. Que isso, amor? Eu achei 11 de 10. Esse aqui, ele disse que é o melhor jogo do Switch. Otokomizu Trailer. Olha a cara deles. Que coisa bizarro. Que bizarro, cara. Ai, não. Cara, o que é isso, Pedroca? Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que é isso? Os caras não animaram alguém. Eu tô traumatizada com esse jogo. Gente, o que é isso? Ai, não, cara. O que é isso, Pedroca? Pelo amor de Deus. Ele tá apagando fogo com o jato saindo dos pés dele. O que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não consigo pensar qual é o objetivo desse game. Isso acontece. Você tem que molhar as vacas. Olha essa textura. Ele foi... Isso foi um peido? Mô, não quero pensar em que eu já... Ele foi dormir. Ah, eu vou ter que achar todos esses jogos pra gente jogar, mano. Caraca, cara. Otoko. Mizu. Harada. É a água do cara. Otoko é homem. Mizu é água. O que o cara tinha na cabeça pra desenvolver um negócio desse? A Loli que boa ainda tá ok. Foi a loja Big Boy Games que fez isso. Pô, é bom, Pedroca, quando ele arranja a lista pra gente, ele deixa os comentários. Tá achando o vídeo divertido? Manda pra alguém ver essa zoeira com você. Bom marketing, Pedroca. Aproveita e pede o like aí pra galera, mano. Isso aí. Não, não esqueça de deixar o seu like. Todo mundo que deixar o like vai ganhar esse jogo aí de presente. Exatamente. Gente, agora é um jogo cult. Ah, agora é o cult. É um jogo cult. Aquele outro já não era cult o suficiente. Não, o nome do jogo é Nothing. O ano é 1994. Tem cabeças voando. Esse jogo, ele escaneia a cabeça de quem joga e a cabeça fica voando. Não, são cabeças de pessoas famosas. Por que tem tantos políticos? Outro jogo que a gente não sabe o que que é o jogo. Parece um jogo de jump scare. É um jogo sobre nada. E ele nem engana, gente. É tipo, Nothing. É real, não. Nossa, esse aqui é cult, só que é caótico. Nossa senhora, o que que é isso? Por favor, narra para os nossos espectadores o que que você tá vendo aí. Eu já não consigo nem falar o nome do game. Wurrum! É um jogo de mãos, escodélico. A cabeça virou a mão. E massinha. São alienígenas. Nossa, a massinha virou um polvo. Olha isso, gente. Você tem que escavar a cabeça e que ela fica feliz quando... E aí tem uma xícara no meio do abismo de massinha que virou um polvo. E daí o que pode surgir? Comeu a mão. A mão entrou e tinha um cara lá dentro. E aí ele foi falar com você, só que a fala dele era um balão. Ok, o jogo é sobre interagir com coisas bizarras. Cara, é por isso que é o cult psicodélico. E a música é relaxante. No meio de toda a psicodelia, a música é relaxante. Cara, agora as estátuas estão todas olhando para a sua mão e elas querem comer a sua mão. Ah, você está sendo digerido, agora você virou uma ameba. E a ameba está passando pelo intestino. E a excremento sai pelos olhos. Gente, o que é isso que eu estou vendo? Esse jogo. E aí sai a logo do jogo. Exatamente. A logo do jogo é o excremento, literalmente. Esse jogo foi traduzido depois de duas latas de escalbites. Esculatum Kids. Nossa senhora, vamos lá. Não sei o que vai dar, gente. Esse é o jogo número 7. Vai ser aviso parental. Tem até aviso parental que é para maiores de 18 anos e o nome é Pooplers. É um irmão muito calminho. É um bebê calminho. Alguns bebês são um pouco problemáticos. Ah, não, cara. Ai, não, Pedroca. Os bebês, eles cada um faz cocô de uma cor diferente. Não, não, não é isso. Porque eles têm a fraldinha de tinta. Eles não fazem isso. A mãe está tentando pegar os bebês e impedir que eles façam a bagunça que eles estão fazendo. Muito bem. Ah, não, cara. E quem fez mais cocô ganhou. E eles dançam depois. Nossa senhora. Agora, o jogo número 8. Antes da gente fechar com a chave de ouro. Ele escreveu aqui, ó. Chave de ouro. Space Cats with Lasers. Ah, eu conheço esse jogo. Ah, não. Parece um jogo legal. Ah, esse é da hora, cara. Esse merece um jogo legal. Cara, você é um gatinho que você está, tipo, num piano atirando lasers. E agora você está no queijo. Aí sim, esse jogo eu compraria. Esse é um jogo feito pra mim e pro Rodrigo. Ah, você atira em aliens. E eles soltam bolas de lã. Você é um gato num queijo, cara. É psicodélico. Gente, esse é uma gracinha. É o Wild Pug. Space Cats with Lasers. E agora, vamos fechar com chave de ouro. O Pedroca guardou o melhor pro final. Panty Party. É japonês. É japonês. Só podia se avisar. São calcinhas samurai. Cadê as meninas? Cadê a pessoa? É tipo uma guerra só de calcinha. E elas atiram lasers também, cara. Meu Deus, cara. Calma, ela tem uma musiquinha. Tem. Tipo, calcinha, calcinha em japonês. Panty, paty. Panty, paty. Meu Deus. Ah, cara, é uma calcinha de ursinho. Você usaria essa calcinha de ursinho? Amor, com tema do... Não permite. Gente, ela está tirando lasers. É tipo, são calcinhas contra as outras. Quando você... Era isso que você via no Japão? Cara, não é possível que isso seja tão bizarro. Tipo, no Japão eles têm um problema sério. Tipo, eles colocam explicitamente os avisos nas faculdades falando não deixe as suas calcinhas secando lá de fora porque elas podem ser roubadas. Eles têm um problema sério disso. Você não pode secar as calcinhas, tipo, no varal fora de casa. Tipo, na sacada, assim. Que as pessoas roubam. E aí elas compram. Elas devem roubar pra vender e comprar esse jogo. Provavelmente o cara que produziu esse game é responsável por todos os jogos. Ele roubou várias calcinhas pra pegar a inspiração. Olha que caminhada. É isso mesmo! A menina está escondendo a calcinha porque a calcinha dela foi roubada pra fazer o jogo. Ah, não, cara. Não é possível, cara. Que bizarro. E elas voam, tipo, a raias, sabe? Ah, não. Que parada bizarra, cara. Deixa um aviso aqui, ó. Não tem conteúdo. É, é, é. É só pra se divertir. Exatamente. Eu não tô aguentando que a calcinha, ela levanta a espada samurai, sabe? Cara, eu queria uma combinação desse jogo com aquele jogo do samurai que a tia água. Meu Deus, meu Deus. Esse é o crossover do ano. Cara, que bizarro, que bizarrice. Meu Deus do céu. Só Deus pode julgar vocês por terem se interessado por algum jogo da lista. Ô, Pedroca, cara. Obrigada, Pedroca. Deus parabéns, Pedroca. Ele pagou em várias dimensões pra trazer essa lista pra gente. Cara, gente, muito obrigado por terem assistido. Deixa um like aqui nesse vídeo, por favor. Segue a gente lá no Instagram, arroba rodrigocoelhoc e arroba mari__nick. Né, amor? Não se esqueçam de deixar a mensagem legal pra alguém. Pra alguém se sentir feliz hoje, né? E deixar o mundo mais positivo. Manda esse vídeo pra galera. Manda esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês não vão encontrar um outro vídeo igual esse aqui no YouTube brasileiro. Não tem. Não vão comprar um jogo desse? É, diz no comentário aí se vocês compraram algum desses jogos aí, galera. E quais outros tipos de vídeos desses vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido. Lembre-se de clicar nos links que estão aqui na descrição e virarem membros aqui no canal pra gente poder pagar o Pedroca, pra trazer mais conteúdos bizarros desses aqui pra gente, tá? E acompanha as lives. Ah, é. Acompanha as lives no site que tá aparecendo aqui embaixo. É isso aí. Então... Ah, meu Deus. Desculpa, mano. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e... Valeu!